Oi Gamers do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer na Área, vou fazer um vídeo bem rápido e bem abertinho pra vocês E eu queria mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos meus jogos de Super Nintendo pra vocês, meus cartuchos de Super Nintendo Vou mostrar meus cartuchos Super Nintendo americano ou brasileiro E também vou mostrar meus cartuchos japonês de Super Nintendo pra vocês aí E ou Super Famicom, como vocês queiram Então bora lá mostrar um pouquinho dos jogos Primeiro eu vou mostrar os que eu tenho em cartucho japonês Eu não tenho muito, tenho esses aqui que estão na minha mão E o que eu tenho eu vou compartilhar com vocês Eu tenho aqui ó, Mortal Kombat, esse é o Mortal Kombat 2 Meu cartucho japonês do Mortal Kombat Temos Lion of King, conhecido como o Rei Leão Tenho ele em japonês, o cartucho japonêsinho Eu já tive a oportunidade de pegar ele em americano Mas eu não quis pegar em americano porque eu já tinha ele em japonês Eu falei, não, eu vou comprar duas vezes mesmo o jogo Só pra mudar que um é americano e outro não Mas pra mim não compensa, entendeu Eu tenho esse daqui que é um futebolzinho É japonês Eu tenho ele porque eu comprei barato Peguei barato esse jogo Temos também Art of Fight Tá sem a label, mas é o Art of Fight De Nintendinho Nintendinho não, Super Nintendo E a carcaça dele Pelo que me aparenta, ele é todo original esse jogo Temos esse jogo aqui ó, japonês Que eu não vou saber informar que jogo que é Mas eu tenho ele Tá na coleção aí ó, vai deixar guardado aí E é esse daqui que eu tenho Bora lá agora para os jogos brasileiro ou americano Como vocês queiram Porque são basicamente a mesma coisa dos jogos Aqui ó Esse daqui é Tom e Jerry Esse É O jogo do Tasmania Top Já comprei com a Com a carcaça assim Meu Deus Matou meu jogo Mas eu comprei assim Temos Temos O famoso X-Men Temos O famoso Brasileirão 3 Nossa Olha como está minha carcaça Meu Deus É um nojo de ver isso aqui Eu só comprei porque eu queria tanto esse jogo E foi o que me apareceu E eu Estou com nojo dessa carcaça Vou tentar depois fazer uma Pegada aqui nessa carcaça Para ver se melhora Mas esse aqui é o Brasileirão 3 Esse aqui O famoso hacker Mais conhecido De jogo Do jogo de futebol Do Do Super Nintendo Esse daqui É o famoso Esse aqui é o Brasileirão 3 Minha lembra Não estava lá aquelas coisas Mas Esse é o Brasileirão 3 Temos Esse futebol aqui Que é o O Super Soccer Super Soccer É conhecido como O Futebol Do Donald Trump Por que Futebol do Donald Trump Porque Não sei se vocês vão enxergar aqui O goleiro Lembra bastante O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Esse galera Foi um cartucho Que eu Queria Não queria ele Mas foi o que o dinheiro Me conseguiu ter Na Quando eu comprei Que é NBA Live Esse aqui é o NBA Live Pra mim É o melhor Jogo de Basquete Acho que esse daqui A franquia NBA Tá vendo Temos esse daqui Que é o Pit Fighter Esse é o famoso Pit Fighter Esse Pit Fighter Meu galera Tá uma bosta Como assim uma bosta Olha a carcaça Como que está Toda Fudida Toda Coisada Olha Toda meu Inheca Mas esse É um jogo Que funciona Viu galera Só a carcaça Que tá Tá bem Detonada Mas eu Depois mais pra frente Eu vou ver se consigo achar Pelo menos uma carcaça Pra desdetonar Essa carcaça Temos Esse jogo De basquete Também Eu comprei Porque tava barato Viu galera Acho que o cara Me fez por 5 reais Porque o cara É meu camarada Ele me fez por 5 reais O cara que eu Costumo comprar Meus cartuchos Tá muito Boa Aqui Essa parte Temos Esse jogo Que eu Acho muito Maravilhoso Eu quero achar O primeiro Da franquia Vamos ver se consigo Achar o primeiro Da franquia Que esse daqui É o famoso Donkey Kong Famoso Donkey Kong E esse aqui É o Donkey Kong Country O 2 Não é o primeiro Nem o 3 Esse aqui é o Esse aqui é o 2 Temos também Um jogo Que é muito Top Muito Maravilhoso E Quem jogou Aqueles famosos Fliperama De De Super Nintendo Vai Lembrar muito Desse jogo Que esse jogo Foi um jogo Que fez sucesso No Fliperama De Super Nintendo Como assim Fliperama De Super Nintendo É aqueles Fliperama Que você tem A carcaça Do Fliperama E dentro Do Fliperama Basicamente É um Super Nintendo Que é Golf Troop Esse Golf Troop É o jogo Do Pateta E do Max Jogo top Esse jogo aqui Galera Acho da hora Esse jogo aqui Acho que é Jogo bom E recomendo Vocês jogarem Se vocês não jogaram Temos Contos 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 Será que não É Donkey Kong 3 Esse é o Donkey Kong 3 O famoso Donkey Kong Country 3 Mano Temos Temos isso aqui Do Real Monster É um jogo De passar fase Legal Daorinha Real Monster Esse jogo aqui Galera Teve um desenho Desse jogo Que era feito Pela Niki Holandia Galera Eu comprei Esse jogo aqui Porque eu vi aqui Nossa Meu Deus do céu Tem Dragon Quest Tem Rodmash E eu falei Nossa Estourei Tem uns jogos Bom aqui Só que infelizmente Eu coloquei Esse cartucho No meu No meu console Eu tenho dois Super Nintendo Aqui na minha coleção Aqui Tem o Super Nintendo Baby E o Super Nintendo O tradicional Que é o Fat Só que aí Nos dois Super Nintendo Que eu tenho Eu coloquei E infelizmente Só tá rodando O Mega Mano Infelizmente Entre asso Porque o Mega Mano Também é um jogaço Também Aí basicamente Esse jogo Esse cartucho aqui Tá mostrando Que tem mais De um jogo Mas não tem mais De um jogo Só tem Basicamente O Mega Mano Eu tô achando Galera Que esse jogo aqui Deve ser um Como se fala Deve ser uma Uma repro Um cartucho repro Que cartucho repro É esse gamer? Cartucho repro É É um cartucho Original Entre aspas E também Não é pirata Porque eles Pegam uma placa Original E por cima Grava um outro jogo Por cima Entendeu? Depois Isso não é assunto Agora pro vídeo Vou trazer mais coisas Pro próximo vídeo Sobre isso Temos aqui galera Um jogo Do Mickey Viu? Temos Temos O famoso Top Gear Só que Infelizmente galera Eu peguei um Top Gear O clássico Que é o meu preferido É Nenhum dos meus consoles Funcionou Não consegui fazer Funcionar nenhum dos meus consoles Aí eu passei Naquele dia Que eu Que eu conheci O famoso Sedu O rei das caçadas Que tem até vídeo No meu canal É Eu peguei o cartucho E dei pra ele De presente E ele falou pra mim Que no console dele Ficou de boa Então Pra ele Tá com ele lá E vai ficar com ele E Esse aqui É o Top Gear 3000 Que depois foi Eu consegui Achar Foi o 3000 Aí eu falei Vai o 3000 mesmo Que é o que tem Pra hoje Galera Esse jogo aqui É muito da hora De passar a fase Não é muito conhecido Por muitos aí Não é Um jogo Triple A Do Super Nintendo Mas É um jogo Divertido Viu É Persocaman É um jogo Do cara Da pré-histórica E esse jogo aqui Pelo que eu sei Os mesmos Criadores de Joey E Mac Fez esse jogo Também Joey E Mac Já é um jogo Mais conhecido Galera Mano Meu super-herói Um dos super-heróis Meu Favorito Todo mundo sabe Que Diego Gamer Não é muito fã De super-heróis Mas Tem dois super-heróis Que eu Falo que eles são São foda E Eu comprei Esse jogo aqui Do Batman Esse jogo do Batman É muito top É muito top Acho que pra mim É o melhor Jogo do Batman Que tem pra Super Nintendo Temos também Se eu gosto também É outro super-herói Que eu sou muito fã Spider-Man Conhece essa música Que eu vou cantar agora pra vocês Spider-Man Spider-Man Essa música Que eu cantei agora É a música Desse jogo Esse jogo Ficou conhecido Por causa dessa música Que eu tô cantando E esse jogo aqui Galera Pra mim É o melhor jogo Do Spider-Man Para Super Nintendo Galera Vocês conhecem aquele jogo Lá é Tiny Toons Conhece aquele Tiny Toons Eu tenho um jogo aqui Do Tiny Toons Top Tá aí Comigo Galera Adquiri também Um jogo Do Do Star Wars Que é Star Wars Retorno de Jedi Viram Galera Esse jogo aqui É uma bosta Não vou mentir pra vocês É um jogo Não é bom Eu comprei Porque o cara Me fez Por 5 reais Aí eu aproveitei Pelo preço Falei Deixa guardado lá Se jogar jogou Se não jogar Não jogou Mas tá na coleção Que é Todo mundo fala Que é uma bosta Eu particularmente Só comprei pelo preço Que é o Beethoven Jogo do Beethoven Não é muito bom Não É um jogo Que eu não recomendo Vocês comprarem Só se vocês acharem Um achado Assim que nem eu achei Por esse preço Mas fora isso Esse jogo aqui Não é lá Aquelas coisas É um jogo Bosta Pra traduzir É um jogo Bosta Galera É Vocês já viram Aquele jogo Da minhoca Eu tenho Eu tenho Ele aqui Eu não sei Pronunciar muito Esse nome Desse jogo Aqui Mas é um jogo Da minhoca Você joga Com a minhoca É de passar Tela também É É jogo bom Recomendo Vocês jogarem Galera Eu queria fazer A label Desse jogo Porque esse jogo Aqui É um Jogaço De Super Nintendo Tem duas versões Dele Versão Mega Drive E versão Super Nintendo Muitos dizem Que a versão Mega Drive É melhor Que a versão Super Nintendo Mas Não que a versão Super Nintendo Seja ruim Porque Todo mundo sabe Que antigamente É Tinha Uma parceria Da Sega Com a Walt Disney Ou seja A Walt Disney Estava fazendo jogos Mais desenhados Mais detalhados Para Mega Drive Por causa da parceria Que eles tinham Mas também Estava lançando jogos Para Super Nintendo Então ou seja Basicamente Estava lançando Duas versões É De uma vez só E esse aqui Eu queria tanto Ter a Aquele com leibo Tudo certinho Mas não tem A leibo dele Só tem um adesivinho Escrito o nome do jogo E eu vou mostrar Para vocês Aladdin Top Para caramba Esse jogo aqui Galera É um jogaço Para quem não jogou Recomendo jogar Recomendo dar atenção Para esse jogo Porque esse jogo É um jogo Bom para caramba Não consegui zerar Não consegui zerar ainda Mas pretendo zerar Esse jogo aqui Que é um jogo Divertido E viciante Também Temos Temos também agora Um jogo top Que foi na onde começou Os FPS De hoje em dia Onde tudo começou Para mim Onde tudo começou Foi Graças a esse cara Se não fosse esse cara Não ia ter Call of Duty Não ia ter Bater Field Não ia ter Entre outros aí Que você sabe Qual que é E o jogo Da Da vez aqui Que eu estou mostrando Para vocês É o Doom Jogo do Doom Jogaço 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 Esse não é o Doom O Doom clássico Esse aqui é outro Doom Mas também é da família Doom Também faz parte da Da franquia Doom Então Está aqui Galera Deixei duas Cerejas do bolo Para vocês Essa daqui galera Felizmente Tem a label Mas a label Está muito surrada Está muito zoada Não dá nem para ver direito Foi um achado Que eu consegui Jogo Jogo Bem maravilhoso Para mim Para mim É um dos melhores jogos De Super Nintendo Para mim E É uma pintura De jogo Que esse aqui É o O famoso Super Mario World 2 Conhecido como Yoshi Island Jogaço Viu Galera Infelizmente Minha label Não está lá Aquelas coisas Não Como está Mas se vocês Repararem bem É o Yoshi Island Mano Mano Na hora que eu vi Assim Na hora que eu comprei Esse jogo Eu vi ele Meio Meio assim Será que é Será que não é Fiquei até meio cabreiro Mas mesmo assim Eu resolvi Pegar E Eu acho que É obrigação Todo mundo Que tem Super Nintendo Eu acho que é uma Obrigação ter Esse jogo Que eu vou mostrar Agora Que é o Super Mario World Eu acho que Quem tem Super Nintendo Não tem Super Mario World Não tem Super Nintendo Entendeu galera Então Esse É os vídeos De hoje De Diego Gamer Eu quis mostrar Um pouco Dos meus jogos De Super Nintendo Já mostrei Todos Que eu tenho E Com isso Espero que vocês Se inscrevam No nosso canal Curtam Comentem E compartilhem Nossos vídeos E até a próxima